O meu jeito é da roça A minha voz é grossa Mas sem fazer amor Me dá muito carinho Me pego com o jeitinho Cê fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Eu parto é amistad A cama vira pra chão A gente corre pelado Brincando de vaquejada Eu parto é amistad A cama vira pra chão A gente corre pelado Brincando de vaquejada O meu jeito é da roça A minha voz é grossa Mas sem fazer amor Eu parto é amistad A gente corre pelado Brincando de vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Eu parto é amistad Eu parto é amistad A cama vira pra chão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão Eu parto é amistad Eu parto é amistad Eu parto é amistad A cama vira pra chão A gente corre pelado Brincando de vaquejada Eu parto é amistad A cama vira pra chão A gente corre pelado Brincando de vaquejada Os Paranilhas Passa o sumo Lopes de caneta Eu, CD Entraio de pop JG, sua voz do rádio pro rádio São eu, atualizações O Flex, CD Trata, log J.Sul, Tijuca Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Fiz emapô da rede Só tinha o armador E as paredes Lutamos de rutar agora Tamo comprando as coisas Fugão e reladeira Com a cama que eu comprei Na ULG Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Na hortobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Na hortobom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Fiz emapô da rede Só tinha o armador E as paredes Lutamos de rutar agora Lutamos de rutar agora Tamos comprando as coisas Mas vamos de rutar agora O Betis Mercurio Você tá carinho O Raqueiro do Forró Vinha Lutas de ferro Com toda minha, toda minha Não usa coroa, mas parece uma rainha Toda minha, toda minha Ela é o amor da minha vira Tudo o sucesso do raqueiro, bom de forró Composição do rio de caninana Olha lá fora, olha lá Um molha matador E um alfaceiro Por ela esse raqueiro Se apaixonou Me prende nos seus braços Aí eu me perdi de aprender Foi no meu ponto fraco Quando ela me beijou Aí meu coração falou Aí meu coração jogou Com toda minha, toda minha Não usa coroa, mas parece uma rainha Toda minha, toda minha Ela é o amor da minha vida Toda minha, toda minha Não usa coroa, mas parece uma rainha Toda minha, toda minha Ela é o amor da minha vida Um molha matador E um alfaceiro Por ela esse raqueiro Se apaixonou Me prende nos seus braço, aí eu me perdi de amor Foi no meu ponto fraco, foi no meu ponto fraco Com toda minha, toda minha, toda minha Toda minha, toda minha Toda minha, toda minha Ela é o amor da minha vida Olha o paredão do galinha Com o vaqueiro com o de forró Paredinha do papai Chegou direto do Maranhão Paredão do Tomate Carreta do Manute Paredão DF do Maranhão Com o vaqueiro com o de forró Carreta do Mordinho Grava o lote CD Segura essa pancada de forró É o sucesso do Vila Terapia Grava em Jime Olhei o salto da minha conta Estava zero É quinta-feira amanhã Já tem vaqueada Já tô agoniado Não sei o que fazer O jeito que tem agora Pega emprestado Vou procurar uma agiota evangélica E não mate só nem pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No polão de vaqueirada Agarrado com a coluna Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia No polão de vaqueirada A manhã vira-dia Eu vou comprar na infitura Lá do Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia No polão de vaqueirada A manhã vira-dia Eu vou comprar na infitura Lá do Padre Maria E a BCDs do Piauí O golfe vingarista Lá de CDS Olhei o salto da minha conta Estava zero É quinta-feira amanhã Já tem vaqueirada Já tô agoniado Eu sei o que fazer O jeito que tem agora Pega emprestado Vou procurar uma jota Eu vou gerar E que não mate Só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar Terapia no polão de vaqueirada Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia No polão de vaqueirada A manhã vira-dia Eu vou comprar na infitura Lá do Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia No polão de vaqueirada A manhã vira-dia Eu vou comprar na infitura Lá do Padre Maria Assis.com Trava tudo Assis.com JG, sua mão do rádio do rádio E o caminhão do ferro O sucesso do baqueiro O sucesso do baqueiro empurrou Eu sou caprichoso Quando fez essa mulher Toda a beleza do mundo Ele botou dela Fica perto dela Eu não sou capaz Viver sem seus beijos Eu já não vivo mais Sou um pássaro preso Um plantio sem água Um animal na jaula Viola um sem melodia Traz de volta minha alegria Volta pro teu vaqueiro Porque o meu desejo É acordar contigo todo dia Ô Pela Lembora comigo Aqui no meu pézinho e serra Ô Pela Vem ser minha boiadeira Tá comigo na garupa Na garupa na minha serra Ô Pela Vem morar comigo aqui no meu pézinho e serra Ô Pela Vem ser minha boiadeira Tá comigo na garupa na minha serra Carreta do G3 O Betis Perde por ti Nossa tagareta Vai ver quando formou Bunyados A sua segura É a cara Sou um pássaro preso Um plantio sem água Um animal na jaula Violão sem me iludir Atrás de volta minha alegria Volta pro teu vaqueiro Porque o meu desejo É acordar contigo todo dia Vem morar comigo aqui no meu pézinho de serra Vem sem minha boiadeira andar comigo na garupa da minha cela Vem morar comigo aqui no meu pézinho de serra Vem sem minha boiadeira andar comigo na garupa da minha cela Vem morar comigo na garupa da minha cela Vem morar comigo na garupa da minha cela Vem morar comigo na garupa da minha cela Terra de mulher bonita na cidade de Irassema Vem morar comigo na garupa da minha cela Vem morar comigo na garupa da minha cela Vem morar comigo na garupa da minha cela Vem subir o poeirão e ouvir do locutor Valeu, boi, com emoção Eu vou, eu vou, eu vou e volto no outro ano Pra maior festa de gato do Parque José Germano Vem morar comigo na garupa da minha cela 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 Grava aí, Rádio C10, Rd7 C10 O radeiro rianascis.com Grava aí, Júlio Jota, sou Tijoca Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer Dissolidão por você Dissolidão por você Não vou deixar você com outra alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho um gato amor pra dar também Meu fim, meu fim, meu fim Meu fim, meu fim, meu fim Meu fim, meu fim, meu fim Meu fim, meu fim O paletão rosteirinho do vale com o vaqueiro vilão Jota, sou Amado, vale O paletão do combate Carreta do mamute Grava aí, Rádio C10 Lega o CD, eu rei nessa exclusividade Grava aí, Rádio C10 Grava aí, Rádio C10 Vaqueiro, bom de favor Carreta do potinho Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Gatinha moça Gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Eu não consigo entender, por que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais, não é a mesma Da gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito, não Música Música Quando a saudade apertar eu juro que vou te buscar Pra onde você estiver Você é a minha vida, minha musa preferida Eu amo você mulher Você é a minha vida, minha musa preferida Eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da tua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da tua maneira de ser Você bate e vou embora Juro que eu agora Não consegui mais trazer Porque te amar é o mais é Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te amar é o mais é Estou de braços abertos Pronto pra te receber Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Eu juro que vou te buscar Pra onde você estiver Você é a minha vida, minha musa preferida Eu amo você mulher Você é a minha vida, minha musa preferida Eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da tua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da tua maneira de ser Você bate e vou embora Juro que eu agora Não consegui mais trazer Porque te amar é o mais é Estou de braços abertos Pronto pra te receber União dos, muito sorteio Um raqueiro ao vivo Fim de semana tem avisar mulherada E avisar que vai ter uma vaqueirada Fim de semana tem Já liguei pra mulher A fazenda de pai Vai virar cabaré Fim de semana tem A fazenda de pai Vai virar cabaré E avisar que vai ter uma vaqueirada E avisar que vai ter uma vaqueirada Fim de semana tem Já liguei pra mulher Já liguei pra fazer uma vaqueirada A fazenda de pai Vai virar cabaré Fim de semana tem Foi você que me fez sonhar Como eu sonhar Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Eu me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar fazeiro Seu andar fazeiro Seu olhar fazeiro Fez esse raqueiro Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto te amar Me pegou direito, acertou meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, e quando te encontrar Quero te abraçar, com muito prazer E acabar de vez, com a solidão Tu és a razão, do meu viver Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto te amar E me pegou direito, acertou meu peito Foi um tiro certinho, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, e quando encontrar Eu quero te abraçar, com muito prazer Me acabar de vez, com a solidão Tu és a razão, do meu viver Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei J.G.Somoro Ralei O Betisberto Ponteo O nosso atacarista, o Raquel Bonitor Rota O Naltos, a sua cinturadora Música E não me julgue, apenas com sua maarina É só teu, moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu sair Se amo, meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu sair Te amo, meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Eu não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Oh, 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 oh Sassá, veículos Vamos pô, aquele reino Oé, na casa da razão, o Riana Amor, meu amigo Arthur Evonha, que será Zema É e Plediz O meu amigo Rogério Tá e Plediz, tudo bem? Homenagem a todos os caçadores do Brasil É no calado à noite eu ouço o cor ruído Choro de menino no plantado brilho Aço veio vindo, cachorro latindo Pata se abrindo, varenda subindo Cavalo correndo, sempre se desbora Cabelos trançado, feito por caipora Porteira se abrindo, fechando sem hora Os donos da noite não foram embora Não foram embora, não foram embora Os donos da noite não foram embora Não foram embora, não foram embora Os donos da noite não foram embora Cachorro apanhando em plena madrugada Caçador voltando pra casa sem nada Fica lamentando sem ter cobertor Vindo de raposa perto onde eu estou Eu tô de saída para ir embora Mas tenho dificuldade, já passei da hora Já passei da hora, já passei da hora Tenho dificuldade, eu já passei da hora É no calor da noite eu ouço o corruído Choro de menino, no cantado grilo Aço veio ouvindo, cachorro latindo Mata se fechando, pareda sumindo Cavalo correndo, sem tecido espora Cabelo trançado, feito por catora Porteira se abrindo, fechando sem hora Os donos da noite não foram embora E cachorro apanhando de plena madrugada Caçador voltando pra casa sem nada Se lamentando, senti cobertor Brito de raposa perto onde eu estou Eu tô de saída para ir embora Mas tenho dificuldade, já passei da hora Já passei da hora, já passei da hora Tenho dificuldade, já passei da hora Já passei da hora, já passei da hora Tenho dificuldade, mas tô indo embora Para o meu raquelo Marcelo Freitas J.C. Demarão Para o meu do Galinha Para o meu do Tomate Um caminhão teneboso Vamos virar Banda Morim Já veio outro CD Legal CD Se por acaso eu chorar Não é pra se jaquear Só quero desabafar Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria E já fui feliz um dia Hoje eu canto em poesia Toda surra e gratidão Dizem que homem não jora Isso dependendo da hora Quando se vem embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar A triste solidão A noitinha em desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo talapada E vê que não vale nada E vê que não vale nada E vê que não vale nada Orgulho e opinião Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê que não vale nada E vê que não vale nada Orgulho e opinião O Betisberto, o nosso atacarejo, o vaqueiro, o monte de forró O Nialdo, o Açúcio, o Cicletor Jota, o Açúcio e o Tijoca E da Rui, o Viní, o vaqueiro, o monte de forró O Tudo que você preste, eu sou Qualquer paixão me separa Era a loucura do momento Em nossa cara Por fora desse céu cinzenta Eu vejo A fuma dor esclavada Eu andava entristecido Te amava Agora eu não tenho medo Hoje a solidão vai embora E na janela que eu sorria Você chora Fora desse fim de medo Fora desse fim de medo Havia, havia alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Mas pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo do medo Naquela noite pesada Eu andava entristecido Eu andava entristecido Fora desse fim de medo Fora desse fim de medo Fora desse fim de medo Espedaçando o medo Espedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Eu fugi do paraíso Mesmo daquela noite sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Eu não troco esse desejo Jogê do Somba no Role O best ispeito O Raqueiro Viana O Neal O Nesroteiro O Raqueiro ao vivo Está silêncio, Viçosa Tu sabe aquele amor que a gente nunca esquece Que diverge quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos o coração padece Chora-se, tristece, chega da pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um meu achista na presença Não conheça alguém pra ficar controlado Quando está do lado da sua carência Daquela pessoa que você mais ama E tanto perturba a sua consciência Daquela pessoa que você mais ama E tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo à primeira vista Pena que não tinha muita experiência Se eu pudesse voltaria no passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo que eu fiz de errado Com o interrogado não é reticência Meu futuro, meu presente e meu passado Vou julgando tudo só na penitência Meu futuro, meu presente e meu passado Vou julgando tudo só na penitência Desde aquele dia que eu te reino de novo Que fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero o destino fazer em exigência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava eu percebendo tudo Quanto mais fugia, mais me entregava A poder de jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te amava A poder de jeito não é brincadeira Se fosse, eu te juro, eu não te amava O que eu te amava Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaqueteada, de botar gado no chão Mas vou falar de uma dúvida que pegou meu coração Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Quando ela passa sorrindo, começa o corpo a tremer Meu sangue some na zeira, não sei o que vou fazer Vejo até o meu cavalo, sabe dessa paixão Faço tudo pra ver, pra lhe chamar a atenção Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado É uma tremenda mulher, já repica o coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Trazer um dia pra mim, fica o sonho acordado Raqueiro não desanima, mas ô mulher ligado Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher ligado, deixa qualquer vaqueira apaixonado É uma tremenda mulher, já repica o coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Trazer um dia pra mim, fica o sonho acordado Raqueiro não desanima, mas ô mulher ligado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher ligada, deixa qualquer raqueira apaixonada Mulher ligada, deixa qualquer raqueira apaixonada Sassaveico, direto para o centro Carreta, portinha Alô, melhor, caminho, pós-pessoa Clote, CD Sou eu na atualização A cantor do rock está fazendo a festa de gato Os vaqueiros do Brasil desde já estão convidados Pra virar terra mimosa Nossa querida missosa O festival vai demais O violão é quem faz Um festival verdadeiro Onde o pregado e o patrão São iguais você, vaqueiro Corre, boi, toma cana Toda segunda semana De cada mês de dezembro Bela princesa das patas Capital dos forros e Terra de mulher bonita E a paixão dos vaqueiros Majestade e festivais Melhor que o nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é do trem do raqueiro Que a festa fica melhor Um gado rolando na faixa Chega a estralo, bocotó No palco das melhores bandas Onde o forrozeiro comanda Fazendo o trem do forró A festa fica melhor O Viana diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar as mãos fechadas Arrochando a saboiada São seis cento boi mobrada Vamos dar as mãos fechadas J.G.Somaro Vale Maranhão do Tomate Careta do Mambute Lá vem Black CDs Vem conceder o rei Na sua exclusividade J.Suti Joca Maranhão do Tomate Não tá nem aí Só que tá na magaceira Que mina doldeira Todo mundo já sabe Ela já é famosa Na minha cidade Chama, chama que eu moro Essa é de minha autoria Escuta aí É algo de seu bagulho Ela não pode ver Com a paredão tocando Toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima E vai descendo até o chão Ela não pode ver Com a paredão tocando Toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima E a galera diz aí ó Vem conceder o rei Chama Ela não pode ver Com a paredão tocando Toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima E vai descendo até o chão Ela não pode ver Com a paredão tocando Toma logo uma e vai pra cima dançando Um shortinho colado Chamando atenção Oh 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 cemicão Vem comigo assim Quiminão doideira Quiminão doideira Não tá nem aí Só quer estar na vaga cera Quiminão doideira Todo mundo já sabe Ela já é famosa Na minha cidade Quiminão doideira Quiminão doideira Só quer estar na vaga cera Ela já é famosa assim, vem! Forró, beijo sacana, a sacanagem do forró. Ela já é famosa assim, vem! Forró, beijo sacana, a sacanagem do forró. Coração, tudo que eu vivi só foi ilusão. 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 A sacanagem do forró. Coração, tudo que eu vivi só foi ilusão. Coração, tudo que eu vivi só foi ilusão. Coração, tudo que eu vivi só foi ilusão. Amém. 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 Amém.